Vamos falar agora da 259, presta atenção. Teve acidente na 259 em Governador Valadares. Um motociclista e o garupa de uma moto ficaram feridos depois que o condutor perdeu o controle do veículo ao passar, ao ultrapassar uma carreta, ultrapassou, perdeu o controle. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motociclista apresentava sinais de embriaguez. É o que diz a polícia, né? A Alessandra Garcia tem os detalhes da sua ocorrência e ela vai contar pra gente aqui sobre isso. É, o acidente na 259 com moto, né, Alessandra? Boa tarde pra você. É isso aí, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde pro pessoal que está ligado conosco. Exatamente, Nico. Mais um acidente com moto. E esse foi no quilômetro 132, ali na BR 259, na faixa sentido a Governador Valadares. O condutor da moto, né, é um jovem de 20 anos. E ele contou à polícia que ele ultrapassava uma carreta no mesmo momento em que um outro carro, uma caminhonete, resolveu também fazer a mesma ultrapassagem. Ele, então, teria perdido o controle e, então, caído. Tanto ele quanto o Carona, né, um outro jovem de 21 anos, sofreram escoriações e foram atendidos, foram socorridos às unidades de saúde. A polícia, no momento em que ele estava ali fazendo a ocorrência, né, a polícia estava fazendo ali a ocorrência, a polícia percebeu que esse rapaz, esse jovem, ele tinha sintomas muito fortes de embriaguez. Ele tinha o hálito etílico, ele tinha olhos avermelhados. E, então, a polícia perguntou se ele havia bebido. Ele falou que sim, mas que havia bebido durante a madrugada. Ele fez imediatamente o teste do bafômetro, né, ele acertou a fazer o teste imediatamente ali e foi confirmado essa embriaguez. Esse jovem, né, foi encaminhado aí para o atendimento médico e a motocicleta dele foi levada, foi encaminhada ao pátio credenciado. Nico, a polícia também fez um boletim, né, fez um ato de infração de trânsito. Se bebeu, a comercial do governo institucional falava se beber não dirija, fazer o quê? Obrigado, viu, Alessandro?